Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje a Prof. veio aqui porque é dia de jogo matemático. E para o nosso jogo matemático a gente precisa do dado. Lembrem que o dado precisa ter a quantidade uma bolinha e duas bolinhas. Uma, duas. Pode ser aquele dado que vocês já construíram aí na casinha de vocês com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, para a gente jogar a gente vai precisar do dado. E o jogo de hoje é o jogo do caranguejo. Lá naquele saco que a Prof. mandou para vocês que o papai e a mamãe foram buscar tem essa folha aqui com os baldes que vieram juntos os caranguejos. E a gente vai precisar comprar esses caranguejos para colocar lá dentro daqueles baldes. Combinado? Só que para a gente comprar esses caranguejos a gente vai precisar jogar o dado. Vocês lembram como é a música do caranguejo que a Prof. ensinou para vocês? Vamos cantar um pouquinho a nossa música? Vamos lá? Quem vai cantar comigo? Vamos juntos? Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Lá no fundo da maré Bate palma, palma, palma ao pé Bate pé, pé, pé Roda, 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 roda Caranguejo, peixe é Conseguiram? Sabem fazer o roda-roda? Vamos lá? Roda, 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 roda Caranguejo, peixe é Muito bem! Agora que a gente já cantou um pouquinho vamos lá para o nosso desafio matemático de hoje. Então o nosso desafio é comprar os caranguejos e para isso a gente vai jogar o nosso dado A gente joga o dado e a bolinha que cai para cima é a quantidade de caranguejos que a gente vai comprar Tá bom? Vamos lá então junto com a Prof. Aqui está a folha da Prof e aqui estão os caranguejos Ó Tá bom? Vamos lá todo mundo junto Ó Caiu quantas bolinhas para cima do dado da Prof? Uma bolinha Então quantos caranguejos eu posso comprar para colocar aqui? Somente um caranguejo Uma bolinha um caranguejo e vou colocar ele aqui no meu balde Posso jogar mais uma vez Olha ali Quantas bolinhas? Uma Duas Então eu posso comprar Um e Dois Dois caranguejos E posso colocar aqui Um e Dois E os meus baldes estão cheios de caranguejo E agora vamos contar com a Prof como que ficaram os meus baldes Olhem aqui Um Dois e Três Quantos caranguejos eu tenho? Vamos de novo? Um Dois e Três A Prof Aline ficou com três caranguejos Agora vamos mostrar com o nosso dedinho Quantos caranguejos Quantos caranguejos a gente conseguiu? Um Dois Três Quantos caranguejos a Prof Aline conseguiu? Um Dois Três Ó Ó A Prof vai mostrar pra vocês A Prof tem Três caranguejos e Três dedinhos Agora vocês vão fazer aí na casa de vocês Comprar Comprar Três caranguejos e depois vocês vão fazer com os dedinhos Um Dois Três Tá bom? Um ótimo desafio matemático e um Beijão pra vocês Tchau Tchau